Opa! E aí, Ghost! Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky. E é o seguinte, mano. Eu tenho uma nova missão pra estar fazendo no Clash. Mas antes disso, eu preciso que você se inscreva aí no canal pra estar dando aquela força boladona. Deixa aquele like e também não se esqueça de ativar a notificação, porque isso é muito importante. Beleza? E é o seguinte, mano. A minha missão, minha nova missão que o cara está fazendo, é em busca de ficar gemado. Eu sei que muitos agora vão falar, não, Sky, isso é... Mas eu tenho certeza que você também queria uma geminha, não queria? Quem que não quer uma geminha? Então, como eu não tenho muito tempo pra jogar, porque eu tenho outras coisas pra fazer, Eu pensei, vamos fazer uma meta. Ficar full gemado. E eu tenho mais aqui, mais gift card. E é o seguinte, eu vou gastar isso aqui que eu tenho por enquanto, pra comprar aqui os baúzinhos, né? Os baúzinhos. Pena que esse baú... Tá mais caro. Quanto mais de arena eu subo, mais caro fica. Mas tudo bem, vai dar pra comprar dois. E eu tenho mais ali que dá pra comprar mais um em cinco. Mas vamos fazer isso por etapa. Vamos com calma. Vamos fazer por etapa. Porque, né? Gastar tudo nessa arena aqui, acho que não vale a pena. Me diz aí, qual arena que vale mais a pena? Eu estava dando uma olhada aqui. Deixa eu vir aqui. Cadê? Cadê? Aonde que era? Acho que é aqui, né? Isso. Eu estava olhando aqui. Na oito que vem essa bruxa. Que falaram que é a melhor... É uma das melhores cartas que tem. Eu não sei. Eu não entendo, tá? Mas falaram que é muito boa ela. A bruxa é sombria. Então é na arena oito. Então eu vou gastar essa gema aqui na arena sete, pra ver se eu consigo uma... O mago, porque eu gosto... Eu acho esse mago muito bom. E eu queria essa cartinha aqui também. Porque... Meu Deus do céu! Quando eu for com outros caras que tem essa cartinha, ela é muito chata. Ela tem uns... Uns guarda aí. Isso é um filho da mãe. Mas é o seguinte. Chega de papo e vamos pro que interessa. Vamos começar aqui, ó. Abrindo esses baúzinhos aqui. Pra que se não tiver azar, que saia já. Sai o azar agora. Vai só. Ó o azar saindo. Ó o azar indo embora, ó. É azar indo embora. O azar foi embora. Nha! Nha! O azar foi tudo embora. O azar foi tudo embora. Agora o que nós temos aqui é sorte, moleque. É sorte, sorte, sorte. Sorte. Que seja sorte. Nha! Sorte! Nha! Nha! Venha sorte! Eu quero muita sorte! Porque assim, ó. Falaram nos comentários que não compensa eu abrir muito o Super Mágico. Pelo fato. Que a única diferença dele é que ele vem muita quantidade da mesma carta. Tipo, se eu tiver ela. Que a porcentagem não muda. Eu já não sei. Eu não saí pra pesquisar isso ainda. Eu confio muito no que vocês falam. Então, vamos abrir o baú mágico. Que eles falaram que é a mesma porcentagem. Porém, vem uma quantidade menor de cartas. Só isso. Mas, enfim. Vamos abrir aqui, então. Todo mundo cruza os dedos pra vir uma lendária. E vamos. E vamos, moleque. Já comprei. Veio o dinheiro, que é muito importante. É mega servo. Esse gigante filho da mãe, que eu não sei se é bom. Globens. Ó, três mosqueteiras. Mais esse aritete aqui de batalha. E vai vir uma lendária, rapaz! Vai vir uma lendária! Que isso? Que isso? O fundo dos tambores! O fundo dos tambores! É lendária! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso! Eu não... Ai, ai, ai! Calma! Calma! Calma, isso cara! Calma! Calma! Vai! 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 Mago, 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 mago! Você me quer? Vamos aqui pra batalha, então. Vamos lá. Vamos torcer pra essa câmera não desligar de novo. E vambora. Vambora. Vamos lá. Agora, eu tenho que pensar aqui o que eu posso fazer. Se eu ruxar com isso aqui, o cara provavelmente já vai ruxar alguma caixa pesada ali. Então, eu já vou ficar ligeiro aqui, ó. Bola de fogo. Beleza. Ele gastou com bola de fogo. Então dá pra... Ai! Destrua antes que eles estão dando meu... Aí, boa! Rapaz, do céu. Vou dar bastante dano. Eu acho que eu... Não, eu não vou levar porque ele usou zap. Deixa eu ver. Mais um golpe. Mais um... Ah, rapaz. Ah, mas não. Levei. Levei, levei. Boa. Minha torre levada já tá dando certo. Já tá aqui, ó. Entendeu? Já tá? Vamos lá. Eu vou usar o cemiteirão aqui, ó Vamos usar o cemiteirão aqui E eu vou pegar Esses doidos E eu vou ruxar aqui, ó Pra ele ficar sem o que fazer Porque vai tá lá distraído com os Fireball lá Com os maguinhos, né, mano? Vai tá distraído Ah, não, ele pôs torre inferno Não, filho da mãe Torre inferno é muito chato Eu tenho que começar a usar essas coisas Porque ele puxa muitas cartas Como corredor, essas coisas Eu tenho que começar a pensar nisso também Aí é caquita Aí Aí eu tenho que usar isso aqui Mas isso não foi bom Não foi bom Será que ele vai conseguir levar? Não, não vai conseguir levar Beleza, consegui segurar o ruxo dele Quase não deu pra nem segurar Mas o que eu vou fazer? Eu posso fazer o quê? Eu posso segurar mais um pouco aqui Vamos segurar, mas vamos pensar aqui o que dá pra fazer Dá pra eu... Hum... Na verdade eu não posso mais pensar o que eu vou fazer Na verdade eu tenho que já fazer o que eu tenho que fazer Eu vou ter que ruxar esse cara, mano Filho da mãe Esse balão quebrou minhas pernas Nossa, velho Aí deu caquita Não tem nada Não, tem que... Não, ele não vai destruir Beleza Nossa, mano É isso? Ah, é? Beleza então Beleza então, amigo Segura aí, então É, vai tacar mago? Ah não, mano Esse cara toda hora tem todo... Olha lá, de novo Tacou esse... Esse troço chato Mano, é muito chato Esse troço Hum... Deixa eu tacar esse aqui aqui Junto com... Mas ele vai tacar a bola de fogo Boa Ah não, mas... Aí deu caquita Aí ele tacou o servo de novo Nossa, cara Vai empatar Ah, não, vai dar morte súbita Vai atacar esse aqui de novo Ah não Não, calma Calma, 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 calma Ferrou Bola de fogo Bola de fogo Tom Ferrou Ferrou Não, não ferrou não Calma Ah não Não vai matar Não, boa Vamos usar isso aqui Eu sei que ele vai atacar Com certeza Tropas Atacou Mas ele atacou em um lugar bom Papai do céu Mas ele atacou em um lugar bom Eu vou fazer o último... Ah, ferrou Ah, aí ferrou Aí... Aí ferrou 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 Não Ah Ah Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Vai Vai, rapão Vai Não, ele tacou o voador Não Não Voador, não Meu Deus Meu Deus Vai vir bola de fogo pra ele Ah, vem bola de fogo pra ele já Vem bola de fogo pra ele já Não Vai empatar Não Bom Essa partida foi boa Eu gostei dela Eu não sei vocês aí Mas achei bem disputada Foi bem disputada Tô com dois mil troféus Eu não posso perder muito Se eu perder acho que mais duas Eu dropo Mas eu vou dar um grau aqui no meu deck É porque eu tava testando essa card aqui também Mas eu não Ah, eu achei que era melhor Ou eu não tava sabendo usar ela muito bem Mas Enfim Eu vou estar dando uma mudada no meu deck aqui Provavelmente Eu vou tirar o que? A bola de fogo Eu não me adaptei com essa bola de fogo Eu realmente prefiro o gelo Ou o furacão Eu realmente prefiro muito mais o furacão Do que a bola de fogo Eu acho que assim Fica bem melhor meu deck Eu acho que vou estar voltando com o dragão Eu não sei Eu não sei muito bem o que eu vou fazer Ou eu vou estar fazendo outra coisa Eu vou dar uma olhada nos comentários Qual que é a dica de vocês Mas o que eu quero mesmo É pegar a bruxa sombria Pra estar fazendo combo junto com o golem Que vocês falaram que é muito bom Esse combo de bruxa sombria com o golem Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Porque é muito importante E me seguir lá no Twitter Que nos próximos vídeos Eu vou estar mandando salve Pra aqueles que mandar uma print Mostrando que é inscrito no canal Deixou o like E ativou as notificações Beleza? Então um grande abraço Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e fui Eu vou sei o que é Google E é mais importante Sous place Mais board E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí